Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse querido canal e voltando aqui com o episódio desse truck mecânica aqui, Dangerous, né, que ele está na fase beta, onde a gente parou da última vez que a gente sofreu pra trocar um pneu aqui, pelo amor de Deus, fiquei uns 15 minutos trocando pneu, sério mesmo, então vamos voltar, dirigir o bichão, né, botar aqui em primeiro e vamos embora, rapaziada, sem enrolação, porque a gente perdeu muito tempo na última partida, vamos voltar aqui a próxima marcha, vamos embora, bem arvorizado o mapa, vamos voltar aqui olhando o mapa, porque eu perdi muito tempo, vamos passar aqui, vamos voltar pra câmera de dentro, eu particularmente posso jogar pela câmera de dentro, rapaziada, porque tem mais visão da pista, entendeu, vamos ligar aqui a lâmpada, está ficando de noite, eu ainda acho que está ficando de noite esse jogo, vamos passar aqui, eita, opa, pera, 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 eu acho que, volta lá, volta pra câmera de fora, tem dois caminhos, rapaziada, ah não, ali é pra coletar, coletar ferramenta, colocar, mas vocês vão me perdoar, meu inglês não é bom, mano, o suficiente pra essas coisas, vai aperfeiçoando por um tempo, vamos passar ali pra ver o que a gente tem que fazer aqui, sensacional o bicho aqui, beleza, pegamos umas caixas aqui agora, vamos sair daqui agora, barrezinha, vamos voltar pra câmera de dentro aqui, pegamos dentro, é bem melhor pra ver, se é louco, passar, eu errei a marcha, vamos jogar a segunda aqui, terceira, vamos embora, vamos embora aqui, a pista está ao nosso favor hoje, comparado ao de ontem, não é de ontem, é de antes, pelo amor de Deus, ai, caramba, não pode tirar o olho da pista, se eu tiro o olho da pista, eu entro no meio do mato, literalmente, passo pra cá, passo pra cá, vamos pra lá de novo, vamos sair um pouco do carro aqui, dar uma olhada por fora, fazer um drift aqui agora, vou jogar a minha zona de lado, eita, ó, mais droga, ó, tá bom, tá ótimo, tá sendo um monte de objeto ali, mano, um pouco mais reto, mais uma curva, vamos ao tamanho da montanha, fi, tá doido, ó, só montanha, cara, tá louco, a ver se os caras moram aqui aonde, fi, esse dano agora, vamos voltar um pouco pra comer de dentro, ó, o friozão, o caminhão, tá aguentando não, vai regar, certeza que vai regar, opa, tô de quarto aqui, mano, vira com tudo, ó, mano, tô gostando demais dessa demo aqui, cara, você pode ter certeza que quando esse jogo liberar, você é um dos primeiros a estar trazendo, então não se esqueça de se inscrever no canal, já avisei vocês uma par de vezes, rapaziada, se inscreva aí, pra estar acompanhando, que logo, logo, mano, eu tenho certeza que não vai demorar muito pra lançar esse jogo aqui, mano, e lançando, já vou estar trazendo pra vocês, pode ter certeza, não se esqueça de deixar o like também, rapaziada, pra estar fortalecendo a gente aí, porque o YouTube tá recomendando, meu canal é pequeno, porém, com vocês deixando um like aí, rapidinho, o YouTube vai começar a recomendar a gente, beleza? Epa, caramba, desculpa não tá muito olhando pra facecam aí, mano, é que se eu tiro o olho da tela, o caminhão vai embora, pra lá, pra lá, naquele lago lá, ó, eu pergunto o que está naquele package, eu cheguei aqui, acaba lá que acabou, não, mudou de mapa, mudou de pista, vambora pra outro, outro, vambora, mano, passar aqui, jogar o X de novo, dominar isso aqui, e vamos meter marcha aqui, eita, vamos lá no meio, sem bater, ó, fala sério, bicho, já pegou o espaço, já, fala sério, vambora, jogar aqui a quarta, dá uma olhada aqui, ele tá mais iluminado, hein, entrega o pacote, tô cantando, tô chegando lá, meu Deus, opa, pedra, aquele negócio ali, jogar mais uma máquina, de quinta, no meio do pantanal, eita, o caminhão saindo de lado, peraí, o que que tá mandando aí pra lá, tem uma parte do objetivo agora, velho, uma parte do objetivo, entregar o pacote, checar a estação do, a garagem, ah, tá, beleza, como eu falei pra vocês, eu não mando muito inglês, mas o básico ali, é pra entregar o pacote, primeiro, checar, a, a, só a garagem na estação, e a outra, é a mesma coisa, ah não, é, checar a garagem na montanha, e a outra no lake, eu não sei o que significa, nem vou ficar tentando, rapaziada, vocês que entendem, de inglês, por favor, traduza, pra facilitar pra nós, vou usar aqui a próxima, reduzir de novo, ela quenta de novo, eita, tem umas curvinhas da hora aqui, mano, só que assim, eu acredito que perdeu um pouco, o começo do jogo, o começo do jogo foi muito difícil, muito estreito, e agora abriu demais, eu tô muito tempo rodando aqui, sem nada acontecer, de travar o carro, de eu passar em uma lama, mas acredito que, por ser demo, depois vai mudar, beleza, só que eu abri a boca, vou tirar aqui de novo, peraí, 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 Ah, já sei o que a gente vai fazer, rapaziada. Olha, isso aqui é do último vídeo, porque você que não assistiu, você vai entender agora, mano. Vamos lá. Vamos sair aqui do... Apertar F. Não, eu não consigo sair do bagulho. É G. Aí é F mesmo. Saímos aqui do caminhão. Vamos pegar aqui... Ô, caralho. Volta, cuidado. Vamos usar aqui a caixa de ferramentas. Vamos pegar o martelo. Close. Chegar ali nesse bagaço aqui. Como que a gente faz pra pegar o martelão, mano? Ah, pronto. Peguei... Olha o tamanho da pedra, rapaziada. Eu sou o Hulk. Ah, não. Vamos tirar essas pedras do meio do caminho aqui. Caramba, não sei se tem que segurar. Não tem que segurar. É só clicar. Levantar. Beleza. Tem mais uma pedra aqui. Vamos mudar pra lá. Seu de bola. Agora passa. É, realmente. Vamos pegar... Voltar pro caminhão aqui de dentro. Vambora. Ixi, xixi. Ah, não. Ele vai ter que vir embalado, né? Será que esse embalo aqui já dá? E já, hein? Vamos tentar de novo. Turques. Voltar lá do barranco. Lá no final do mundo. Agora vai. Cara, vamos subir agora. Por favor, né? Ah, vamos botar ré. É sinal que é pra voltar mais. Vamos voltar mais. Agora sim. Vambora. Beleza, beleza. Tá tudo certo por enquanto. Subi de segunda cheia. Vai, 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 vai. Eita. Subiu, subiu. Só que eu falei. O que que é pra fazer agora, velho? Não tá nem pra vir pra trás. Beleza, rapaz. Eu consegui encontrar aqui o objetivo, mano. Que é... Acredito que seja... Usar o... Eu tinha que procurar uma árvore. Né? No final. Que depois que eu li a admissão, eu entendi. Tá. Agora, a gente tem que pegar aqui e trazer, mano. É um gancho. Um gancho pro caminhão, mano. Vou enganchar ele até aqui. Mas... Ah, já enganchei aqui, ó. Vendo o cabão dele aqui, como se eu tivesse... Pô, mas... Depois que eu subi, fiz todo aquele trabalho de subir, ele me dá essa opção? Brincadeira. E agora? T. Ah... Vai estourar o cabo. Vai estourar. A mão não tá empolgando, nem tá puxando. Vamos ajudar aqui, jogando pro outro lado, hein. Por favor, né? Eles acham que... Deixa eu ver se agora... Tá bom já. Do lado do meu carro. Não sai, vai. Sai, vamos. Volta lá e destrava da árvore agora. Agora destrava. Beleza. Vamos pegar a missão de novo. Vambora. Chique. Bom, agora a gente sabe o que dá pra... Grepar... A árvore pra... Pra passar dos obstáculos. Vambora. Vamos falar pra vocês até então. Mano, tô achando esse jogo muito completo. Tão completo que eu não tô conseguindo entender o jogo. Mas isso aí é erro de principiante. Por isso que existe a demo. Pra você aprender. Beleza, você pode usar a extensão. Beleza. Peraí, 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 peraí. A extensão tá... O mapa tá mais longe, tá não? O mapa é V, mano. O mapa não funciona, velho. O mapa... Ou eu tô vendo errado o mapa. Ou porque o mapa pra mim não funciona nada, rapaz. A ver se você entende alguma coisa nesse mapa aqui. Eu não entendo nada nesse mapa. Ah, dá pra girar. Agora eu tô entendendo alguma coisa. Dá pra dar zoom. Tá. Mas vamos continuar aqui a gente entrava. O nosso ponto nesse vídeo é chegar naquela estação ali, cara. Vamos chegar naquela estação lá. Pra nem saber. Eu pensei que a demo ia dar um vídeo só, mano. Tá dando dois. E pelo tempo desse vídeo vai dar três, mano. Porque eu demoro demais pra pensar nos bagaços, mano. Esse jogo aqui é bom você jogar fazendo live, mano. Porque assim, aí vocês estão assistindo. Vocês ajudam a pensar no que tem que fazer, velho. Pelo amor de Deus. Vamos passar mais uma marcha aqui. Jogar pra terceira. Ela tá pedindo mais de novo. Jogar pra quarta. Olha o morro que não vai subir. Jogar na câmera de dentro aqui. Vambora. Vamos subir. Vamos subindo aqui. Tá perdendo a rotação. Deixa eu perder a rotação. A gente jogar outra. Terceira. Aumentou a rotação. Joga a quarta de novo. Vamos jogar. Sempre dá reduzido no caminhão. Onde tem força no caminhão, né? Reduzir mais uma. Tá perdendo força. Bem de pouquinho, mas tá perdendo força. Vou jogar segunda. A segunda já foi estudo. Já... Subjetivo, mano. Vamos reduzir aqui. Dá pra caminhar lá de dentro. Passa, 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 passa. Beleza. Tá chegando uma parte com pedra aqui, hein? Vai conseguir passar tranquilamente. Nossa. Isso aqui foi porque eu falei uns 10 minutos atrás que o jogo tava meio que parado. Que não tinha mais nada acontecendo, né? Começou a pegar a beira de precipício. Começou a me jogar no meio das pedras. É bocão mesmo. Mano, não vou atolar aqui de novo, não, hein? Eu posso 200 metros pra me chegar no lugar ali, velho. Ahai. Opa, não. Pula não, por favor. Pelo amor de Deus. Não cai daqui. Joga a segunda de novo. Ó, tá indo com tudo agora. Eu vou jogar mais uma. Vou embalar. Ai, cara. Reduziu. Deu pra ler ali mesmo. Vambora. Ufa. Chegamos, velho. Nossa, isso aqui lembra demais o Maddie. Mano, nossa senhora. Sem dúvida nenhuma. Rapaziada. Vou tá deixando esse vídeo por aqui. Já dei um vídeo também no mesmo tempo do outro, né? Eu vou tá parando por aqui. Não vou tá mais passando... Não vou tá mais jogando. Pra... O próximo vídeo continuar sendo isso aqui. Pra gente tá vendo, mano. Porque senão eu vou gravar um vídeo aqui de 5 horas e ninguém vai conseguir assistir até o final. Beleza? Então... É... Vou tá encerrando por aqui mesmo. Agradeço pra quem tem assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum vídeo dessa série. Que esse jogo aqui vai ser... Ó, vai ser prodígio, mano. Vai ser um jogo da hora pra caramba. Você pode ter certeza. E... É... Ativa o sininho, tá, rapaziada? Pra não tá perdendo nada mesmo. Beleza? Não se esqueça de deixar o like pra fortalecer, porque o YouTube tá recomendando a gente aí. E... Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.